O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio federal em Mato Grosso do Sul O ministro Gilmar Mendes julgou um habeas corpus pedido pela defesa do ex-governador Sérgio Cabral Na semana passada, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, determinou a transferência de Cabral para um presídio federal Depois que o ex-governador mencionou o ramo de negócio da família de Bretas durante uma audiência Não se lava dinheiro comprando joias Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto, porque sua família mexe com bijuterias Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado Então, Vossa Excelência conhece essas informações que me chegaram O juiz Marcelo Bretas considerou os comentários de Cabral como uma possível ameaça E afirmou que o ex-governador recebia informações de forma indevida dentro da cadeia Os advogados do ex-governador Sérgio Cabral primeiro recorreram ao Tribunal Regional Federal Perderam, depois foram ao Superior Tribunal de Justiça, também perderam O Supremo Tribunal Federal é a última instância A decisão ficou com o ministro Gilmar Mendes, por ser o relator dos habeas corpus da Lava Jato do Rio Para a defesa de Cabral, o comentário do ex-governador não pode ser interpretado como ameaça E a atividade econômica da família de Bretas já tinha sido citada em reportagens Na decisão, Gilmar Mendes concordou com os argumentos da defesa Disse que, apesar de desastrada, a alegação do réu tem ligação com o caso em julgamento E representa conhecimento de dado tornado público pela própria família do julgador E que isso não representa ameaça, ainda que velada Sobre as denúncias de que Cabral teria tratamento privilegiado na cadeia Gilmar Mendes disse que trata-se de fato grave A merecer reação vigorosa caso efetivamente esteja ocorrendo Mas que isso também não constitui risco à segurança pública Por isso, o ministro do Supremo concluiu que a transferência do ex-governador do Rio Não se justifica no interesse da segurança pública O ministro Gilmar Mendes deu prazo de dois dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar O mérito do habeas corpus será analisado pela segunda turma do STF O hermano do seu fim Ocrim Ocrim payments Ocrim